Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a atualização de privacidade do WhatsApp. Mas antes de prosseguir, peço a você que, por favor, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. Assim você nos ajuda a crescer, tá bom? Vamos lá. Hoje, dia 7 de maio de 2021, já começou a aparecer esse termo aqui. Termo, atualização dos termos de serviço de política. Nós não mudaremos a privacidade das suas conversas pessoais. Aí você vai lendo aí, vou passar para a próxima página, né? Essas são duas páginas. Aqui está mais resumido, mas na primeira vez que eles mostraram, eles disseram que ou você aceita ou, entre aspas, deleta o WhatsApp e esquece. Foi bem assim que eles disseram na última vez. E como é que eles estão querendo trabalhar isso? Pelo que eu li e pesquisei, as suas informações, elas continuam protegidas por criptografia de ponta a ponta. Ou seja, nem a justiça consegue acessar. Então, como é que vai ser disponibilizadas essas informações? Por exemplo, imagine que você está pesquisando em comprar celulares. Aí, toda vez que você procurar sobre celulares, vai aparecer aquelas sugestões para você comprar celulares. Enfim, muita coisa ainda para se descobrir, para se ficar atento. Eu ainda não vou clicar em atualizar esse exemplo. Já baixei outros messages e estou pesquisando. E gostaria de saber a sua opinião sobre isso. O que você acha? Vale a pena atualizar? Vale a pena continuar com o WhatsApp? Ou temos outras opções que podem substituir o WhatsApp? Estamos na mão deles? Precisamos deles? Ou qual é a sua opinião? Então, comente aí. Vamos interagir um com o outro aí, tá bom? Curta, compartilha. E, por favor, se inscreva no nosso canal. E, por favor, se inscreva no nosso canal.